Fala aí seus gatilhos, mano, 6 da manhã rapaziada, mais abril, novo desafio do campeonato do Brawl Stars Então mano, não vai rolar não, bora lá jogar, só deixa o like aí embaixo primeiro, cara Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa aquele like maroto, ativa o sininho e é nóis, mano Bora lá pro jogo, ganhar esse novo desafio do campeonato Vamos lá rapaziada, já entrei aqui no jogo, mano, ó, já vou apoiar aqui Pitbull Fairy na loja, né mano Só vim aqui quando você acordar, fazer isso pra não sumir da loja nunca, beleza? Tem aqui umas geminhas grátis hoje pra nós, 20 geminhas, boa, valeu Supercell, tamo junto, cara Mas vamos lá galera, ó, camada ali, bullying camadas vai ser o primeiro, trocou ali a sequência que eu falei Mas tudo bem, são os mesmos mapas que eu falei no vídeo de ontem rapaziada E bora lá, boa sorte pra todo mundo, hoje eu vou jogar, mano, na lupinha rapaziada Então vamos lá, só esperar achar aqui o equipe Oh, já chovei, estouro Vamos lá rapaziada, ó, o Eric ali tá de Brock, mano, Brock é um Brawl Bom Eu vou de Birão e o Manito ali, o Edu tá de Tic, cara É, beleza rapaziada, não é a composição que eu falei, mas mano, tá tranquilo, é o primeiro modo ali O Tic também é um Brawl Bom A única diferença aqui da composição que eu falei é aquele Tic ali que eu tinha falado É, Edgar ou então Belly no lugar, beleza? Mas tá tranquilo rapaziada, ó, o time neco deles ali Vem um Dino, um Stu e um Brock, mano, vamos lá Lembrando, mano, nesse caso aqui rapaziada Eu acho que é melhor, ih mano, o cara tá parado, véi Ô, meu parceiro Não me assuste não, cara Não me assuste não, cara Caramba, mano, o cara acabou de dar pronto, como que ele tá off, véi Beleza, beleza, voltou família Meu Deus, galera, só tava me assustando mesmo esse Esse sem vergonha rapaziada Peguei o Stu, nossa, não pegou o Stu, beleza, mano Tô aqui, ó o Daininha, ó o Daininha, tomou Beleza, pegamos o Daininha, rapaziada Começamos bem aqui, mano, começar aqui Segurando, velho Eu vou ir pro meio, rapaziada Que eu não tô muito confiante aqui nesse timeco ainda não, cara Não sei se eles jogam bem, rapaziada Ó, o Eric, ele foi pego pelo Daininha, mano Opa, tem que tomar cuidado com isso aqui, véi Beleza, beleza, rapaziada Peguei o Daininha ali também Eu tô, mano, tô jogando um pouco mais safe aqui, rapaziada Que eu tô primeiro tentando adivinhar ali Se esses caras jogam bem, se jogam mais ou menos Se jogam meio maluco Vamos ver, vamos ver se eles são bons, rapaziada Beleza, começamos aqui suave Primeira partida É, também perder na primeira não dá, né, família? Perder na primeira Aí já podia sair da sala, véi Tô brincando, mano, tamo junto aí Se por acaso eles estiverem vendo o vídeo aí O Eric e o Eduard Serve pra vocês, meus parceiros Tamo junto, rapaziada E, mano, quando você acabar esse vídeo Cola aí pra minha live, galera Eu vou jogar também na secundária de mortos O desafio lá na live Então, primeiro na descrição Cola aí pra minha live, mano Mas, cara, eu vou falar pra vocês, rapaziada Vamos ganhar, mano, essa bagaça aqui, cara Estuzinho ali, beleza, mano É, galera, eu acho que esses caras Esse tique aqui tá jogando bem, mano É, como que você vê se um cara tá jogando bem, rapaziada? Mano, se ele não tiver falecendo de bobeira Ele tá jogando bem, véi É, errar tiro é normal, rapaziada O cara vai ali Ele pega um Brauer mais fácil de jogar O problema é quando o cara tá Tá falecendo muito Ele não consegue desviar de nenhum tiro Aí é complicado de jogar junto Mas, quando o cara não consegue acertar muito ali É tranquilo, cara Vamos lá, rapaziada, ó Estuzito, beleza, tomou Tá tudo bem Primeira partida, estompamos, galera 31x4 ali Acho que o timeco tá aprovado, demorou? Bora lá, então, pro segundo mapa Se eu perder alguma aí Nesse caminho Eu volto aqui e mostro pra vocês, demorou? Valeu, rapaziada Bora lá pro segundo modo Tamo junto aí Pros meus parceiros de equipe Bora lá, rapaziada Segundo mapinha aqui agora já, ó, mano Conseguimos aqui Três vitórias aqui Rapaziada, nenhuma derrota, mano O timeco tá jogando muito, mano O único problema, galera É que Esse maluco aí de Brock O Eric, velho Ele começa a parar Toda partida, cara Eu vou precisar ficar aqui na defesa Que se quebrar Isso aí pode ser um grande Um grande empecilho aí Pro nosso timeco, mano Mas tudo bem, galera Vamos lá Vamos ver como vai ser, ó Esse L prima aqui Ele tá tentando passar doido Pra pular lá no cofre, cara É, pulou, mas né, meu parceiro Pulou meio doido, galera Vamos lá Eu vou tentar ficar só segurando mesmo, mano Que o nosso timeco aqui, galera Sem ninguém pra quebrar Não tá dos melhores times, não, cara Tá complicado, na verdade, mano Sem ninguém pra quebrar aqui, rapaziada Não vai ser tão fácil A gente ganhar isso aqui, não Vamos lá, vamos lá Agora sim Agora bora dar um daninho, ó Vou dar um daninho lá, rapaziada Tá lá no cofre deles Suave, mano Tá bom, tá bom Pelo menos eu não faleço, né, cara Que eu vou me curar aqui, ó Demorou Curei a vida toda Mano Eu vou continuar aqui dando dano, mano Eu acho que dá pra eu Dá pra eu levar aqui sozinho, rapaziada Não sei, mano Ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos dar dano Ai, o L prima pulou em mim Mas demorou O Barley vai levar sozinho Pode deixar que eu defendo Continua aí, continua aí Meu Deus, galera Tô com medo Boa Boa, Spycos Me tô, mano Tô com medo desse L prima aí, cara Mas é, rapaziada Preciso do Brock Porque, mano Se tivesse quebrado ali, galera Eu tinha conseguido dar meio Dar dano pelo meio Era bem mais suave Tipo agora, ó Tá vendo? Agora o timeco deles quebrou E não vai levar Porque o meio tá aberto Então, mano O Brock é importante nessa compra Pra quebrar aquela basinha ali deles, velho Vamos lá, rapaziada Agora sim Agora ele colocou o Brock Então agora Pelo menos não vai conseguir quebrar Aquele meio deles E também se por acaso, né, meu parceiro É, vai pro meio aí, Spycoso Vai pro meio, beleza Deixa que eu fico aqui no lateral Suave, mano Pera, o Brock dano deles Também tá lá no meio, velho Rapaziada Rapaziada Mano, se o Brock tivesse continuado lá, galera Era bem mais suave pra nós Ele veio pro meio aqui Não sei porquê Mas tudo bem, tudo bem Beleza, acertamos aqui Então eu vou pro outro lado, né, galera Quando acontecer isso no seu timeco, mano Quando você vê que alguém abandonou o lado, galera Vai você pra lá, cara Só pra garantir, pelo menos O que é importante, né, galera Não é jogar bem, né, mano É ganhar, rapaziada O importante é ganhar Então, mano Se o cara não fez ali o que era pra ele ter feito, mano Mas você, meu parceiro Garante ali, né, cara Porque, né, rapaziada A vitória vem pra todos Ó, o Brock quebrou ali Demorou Estouro, mano Se ele quebrou ali É só eu ficar aqui agora, ó Ficar aqui pegando meu super Quando eu pegar meu super Eu tô lá no cofrão deles Nossa Consegui ficar vivo, beleza Opa Opa, Bibi Ah, mano Boa, boa, Brock Imitou, véi Caramba, deu um tiro ali Foi salvador, rapaziada Ó, vou o talajar Estouro O tamo, ó Peguei outro já, cara Não sei nem quem que eu peguei Mas já era, galera Olha lá Mano, olha a diferença, rapaziada Quando o Brock quebra É muito grande, cara Então, estouro, pessoal Ganhamos Mano, eu acho que eu vou Com o novo Brawler lá, rapaziada Pra fazer uma zoeirinha, hein, mano Acho que eu vou com o novo Brawler uma Bora lá, mano Rapaziada, eles vieram ali, mano Agora de Coach Barley e Spike, mano Eu tô com o novo Brawler, cara Então, mano, vamos lá Vamos na doideira Eu já vou louco aqui pelo lado Com o novo Brawler, né Porque, como vocês sabem Eu fico mais rápido Ó, mano O Eduard ali ganhou o X1 Com o outro Spike Mandou muito, cara Tá na moral, rapaziada Tô curtindo esse timeco aqui, mano Se não fosse esse bagulho Que o carinha ali, infelizmente Começa meio parado, cara Mano, eu acho que a gente Tava ganhando muito de boa, rapaziada Meu Deus, mano Nossa, tomei o Vapo verdadeiro, galera Mas tudo bem É, esse Brawlerzinho aqui, galera Eu tô indo com ele Mais pra testar Pra falar pra vocês Se ele é bom Ou se ele é necessário Aqui nesse mapa, tá ligado Inicialmente aqui, rapaziada Não tô vendo nada demais nele, não Beleza, mano É, ele é bom, claro, né Esse Brawler é um Brawler bom Não tem como ele não ser Mas não é... Não é nada absurdo, não, rapaziada Eu acho que dá pra... Dá pra jogar sem ele Na verdade, dá até pra jogar melhor sem ele, cara Ó, curei aqui Demorou Fizendo os bagulhos lá no Barley Ó, nossa Explodiu nele Demorou, explodiu no Barley Tá bom, agora eu tô mais rápido Então agora eu não começo a jogar Mas, mano Eu não dei nem dano no cofre ainda, galera Só meu timeco que tá... Tá dando uma carregada aqui em mim, cara Então, né, mano Deu pra ver que o Brawler não é de todo... Todo melhor, não É, agora o Barley vacilou Se o cara colar em mim ali, né, rapaziada O bagulho desse Brawler aqui nesse mapa Vai ser que ele consegue defender muito de boa, mano Ele dá muito dano, rapaziada E, né, se por acaso aqui Uma horinha que eu avancei, ó Aí já foi, né Aí deu muito dano, é Mas eu acho que com o Rico foi melhor, mano Não usa esse Brawler aqui não, galera Mas bora lá Agora Besouros Brigões Aqui vai ser um mapinha bem complicado Pra nós ver composição, galera Mas vamos lá, bora jogar Galera, boleu uma composição aqui, mano Aqui eu não tô muito confiante não, cara Mas vamos lá, vamos ver, ó Que seria o Byron, né, mano Pra ficar curando eu com o Ash, cara E o Spike ali pra ficar segurando o meio Enquanto eu rusho pesado, cara Mas, né, mano O Byron precisa me curar, velho Ó, já vou passar aqui doido, mano Demorou, rapaziada Já tô aqui na base deles, cara Opa, me curei, demorou Peguei aqui o Sand, rapaziada E é isso que eu quero ficar fazendo, mano Eu quero ficar aqui na base deles Dando trabalho o jogo inteiro, mano Esse que vai ser o papel Desse novo Brawler aqui nessa partida, cara Mas vamos lá, né Vamos tentar Vamos ver se tá certo Ó, me curou ali agora Mandou muito Boa, brabo, família É isso mesmo, cara Ele precisa ficar me curando, velho Se ele ficar me curando ali E nós vai ganhar muito de boa, velho Boa, 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 boa Curando pesado, mano Ó, peguei, 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 peguei Nossa, peguei Ah, não Errei um tiro, velho Nossa, tudo bem, tudo bem Não tem problema, não É, nós tá ganhando ali o meio Mas já é de começo, rapaziada Não curti muito a compoção, não, mano Eu acho que é melhor a gente trocar Pra alguma outra, mano Demorou? Vamos tentar ganhar essa aqui, né, rapaziada Eu vou doido pra lá Que eu consigo pegar eles Ó, peguei um Boa, mano Valeu pela curinha, meu parceiro Tamo junto Vou destruir a torretinha ali da Pene Ó, destruí a torretinha aqui também Mano, o Sandy eu não consigo bater nele, galera Então nem adianta, né, eu ir louco pra cima dele, ó Fechou Voltamos, mano Ó, Jessiezinha, cara Preciso de curinha, família Preciso de curinha, família Cadê meu timeco? Nossa senhora Beleza Curou o maninho Nossa, velho É, rapaziada Tá complicado essa partida aqui Eu acho que vai ganhar Mas, mano, não sei lá Não curti muito esse bicho aqui, não Vamos lá, vamos lá Preciso da curinha, ó, Eric, mano O bagulho de, tipo, jogar na aleatória é isso, galera A composição, ela é boa Mas ele tinha que ficar full me curando, rapaziada Pra eu não falecer, mano Porque aí eu consigo jogar Indo louco lá pra base dos caras, entendeu? Mas vamos lá Vamos tentar Vamos continuar, rapaziada Nem tudo está perdido, ó Vou destruir essa torretinha aqui, cara Demorou Opa, não destruiu, mano Demorou Agora destruiu Vamos lá Preciso de curinha, meu parceiro Me cura, me cura, me cura, velho Caramba, mano Se ele me curar, galera Dá pra nós entrar ali muito de boa, mano O bagulho é que se ele não me curar, mano Eu demoro muito pra ficar rápido e tudo Aí é complicado, tá ligado? Ó, Jessiezinha faleceu Demorou Pegar aqui, ó, mano Pegar aqui Nossa Que isso, mano Olha o dano que eu tomei, rapaziada É, galera Eu acho que a poção não foi Não foi das melhores, não, mano Até peço perdão E pro meu timeco O maninho não ficou me curando, velho Se ele ficar me curando Eu acho que até dá, galera Mas, né Né, 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 né Complicado, mano Ó, vamos lá Beleza Tá bom, tá bom Ainda dá Ainda dá Isso, isso, isso Cura nós, cura nós, mano Demorou Ó Cura nós, velho Cura nós, cura nós, meu parceiro Fica até meio paradinho aqui, velho Isso Vai, cura Beleza, beleza Pegamos todo mundo, galera Ó, esse Sand aqui Pegamos Ó, nós vamos ganhar, hein, mano Ganhamos, rapaziada Meu Deus Passamos sufoco, mas ganhamos Mas é, cara A composição aí, mano Não foi das melhores, não Vou trocar Galera, nós trocamos aqui, mano Ó, eu fui de Bairão Que é muito forte, né Bairão ali pro suporte É muito AP O Eric foi de Sand Demorou O Super do Sand realmente, mano Mudou aquela partida ali Quase que eles conseguiram ganhar Por conta do Super do Sand E o outro meu parceiro aqui Foi de Spike, cara Spike acho que é um Brawl Que é bom manter, galera Porque, né A gente não tem dano pra conseguir Muitas eliminações Demorou? Mas bora lá, ó Cuidado aí, meu parceiro Deixa eu curar você, mano Deixa eu dar um tirinho aqui no Spike, galera Quando você estiver de Bairão, galera Lembra sempre de tentar ajudar Seu timeco, mano Que é muito importante Demorou? Ó, Sandzinho aqui no time deles também Demorou Dominamos a área E ó, olha a diferença, rapaziada Agora que o meu parceiro ali Pegou o Super, cara O Super do Sand é muito AP, galera Não demorou Acho que as composições aqui, rapaziada Não é a melhor do mapa ainda Eu não jogo muito esse mapa Então, pra montar a composição aqui Tá complicado Mas eu acho que já é melhor que a outra Demorou? Eu não acho que o Ash Vai ser essencial aqui, não A não ser que você esteja em calco, seu amigo E aí vai o que eu falei O Bairão curando o Ash O jogo inteiro, cara Aí sim Aí ele vai Ele vai ser OP, família Mas se não for nesse caso aí Eu acho que não preciso usar o Ash Demorou? Dá pra segurar Mas claro Se vem um Ash Contra essa composição nossa aqui Provavelmente ele ia dar trabalho Então precisa ter um Brawler ali Na sua composição Que tem dano Demorou? O Spike Até acho que conseguiria jogar um pouco Contra o novo Brawler Mas depois que ele pegasse o nível Ia ser complicado, família Então, mano Tem que pensar bem a composição Se você quiser copiar essa aqui que eu tô É uma composição boa Acho que dá pra copiar Dá pra jogar E dá pra ganhar, beleza? Ou se você estiver confortável ali Estiver em calco com seus amigos, galera Três tanques aqui Ou um tanque pouco Vai ser Assim, a única mesmo Invencível Demorou? Ganhamos Bora pro próximo modo Rapaziada Penúltimo mapa Por enquanto Nós ainda estamos invictos, cara Então, mano Tô confiante, galera Mas bora lá Forte de gemas Agora o mapa Nós vamos, galera Com o Bono Mid Este lateral E Spike na outra lateral O único Brawler aqui Que eu acho que dá pra trocar Pra a composição ficar ainda melhor É o Spike pelo Rico, mano Talvez Mas O cara precisa ser muito bom de Rico E como eu vi que esse maluco Tá jogando muito bem de Spike Deixa ele Spike mesmo, rapaziada É bom, beleza? Bora lá, rapaziada Primeira partida aqui, mano Agora o Eric começou Estouro, mano Tomara que ele comece normal Nas partidas, galera É um modinho complicado, cara Se ele começar meio parado ali Pode ser complicado Pra nosso time é conseguir a virada Mas beleza Vamos lá, ó Vou dominar aqui esse meio, rapaziada Pegamos a Ember Fechou, tô vivo Botou a mina ali GG, galera É isso, cara E aí eu fico aqui no meio Dando aquela Aquela contenção aqui, velho Vamos lá, ó Se aquela Emberzinha Vem passar igual maluca Nós vamos pegar ela, cara Ih, mano Ela vai botar fogo em tudo, velho Essa Ember tá doida, galera Beleza Tá, destruiu só o mato Não pegou fogo em nós Então fica suave Vamos ter que recuar ali Por causa do meu bagulho E nós vamos dominando, galera Deixa esse Squeak aparecer aqui, ó Nós vai fumar ele, galera Bora Bora pra cima do Squeak, ó Mano, esse bicho que é bom, mano Ele pega o Squeak Ai Nossa, me acertou, velho Beleza Ah, não fiquei lento? Não fiquei lento e estouro, cara Se eu não fiquei lento Eu vou pra cima, mano Que eu sou maluco, galera Nós tamo indo doido Nessa parte daqui, ó Nossa senhora Olha a Ember, mano Caramba, cara A Ember pegou as geminhas Ele saiu vazada Cuidado, rapaziada Cuidado aí, galera Nossa senhora Sorte que ela não botou fogo, mano Esse Ember aí tá Tá o crime, rapaziada Ela tá boa, cara Meu Deus, mano Ó, beleza Pegamos Curei minha vida Tá bom, tá bom Não fiquei lento e tá suado Volta aí, meu parceiro Que só falta duas geminhas pra nós Galera, não precisa se desesperar, não, mano Ó, vou vir por aqui Que eu vou dar o bote neles, cara Que a galera não sabe que eu tô aqui Beleza, deu bote Deu bote, família Deu bote, família Deu bote e ele já abriu, cara, mano Aqui, galera É o famoso, rapaziada É o famoso Nossa, deu cara aqui, velho O louco, mano Beleza, mano Pegaram ele Caramba, mano O maluco ali do nada Seu da moita Demorou, rapaziada A composição boa aí É que, cara A Ember é chata, né A Ember é muito forte, galera Mas a composição foi tranquila, mano A gente ganhou até que Até que suave, galera Eu acho que não tem muito Não tem muito o que trocar, não E eu acho que nada vai ser melhor Que essa composição nossa, não Demorou? Só o rico, né Caso alguém jogue muito bem Mas, claro Pela lateral Aqui, como a gente foi meio pelo meio Eu acho que o Spike foi melhor mesmo Boa, rapaziada Bora pro último modo agora Galera, o último mapa, mano Mano, mano Eu bolei a composição aqui, galera Pra nós Com dois tanques, rapaziada Só que no caso aqui, né, mano Um dos tanques é o novo Brawl West, cara Mas vamos lá, rapaziada Vamos lá aqui Mano, eu acho que dá certo, rapaziada Ó, já vou louco aqui nesse mid deles, mano Demorou Já tô com o meu nível Opa Ó o sendzinho ali, mano Tem que tomar cuidado, família Demorou, demorou Tomar cuidado, galera Eita, nóis, mano Caramba, rapaziada Ó o send, véi Não, não vai, não vai, não vai fazer não, véi Não vai fazer não, beleza Beleza, beleza, beleza É isso, mano O cara me deu ali o meu Meu bagulho supremo Demorou, rapaziada Valeu pela curinha Mano, o cara tá jogando muito ali, véi Demorou Ó, já vou entrar aqui, mano Nessa Nesse Brawl aqui Mid deles, galera Vou voltar aqui pra pegar Um novo Brawl aqui também Que eles tão usando Fechou Por enquanto nós estamos indo bem, galera Bora lá Bora lá, bora lá, bora lá, mano Tocou, tocou a pelota Demorou Cuidado Ó, você faz Você faz, Rosa Você faz, véi Vai pra cima igual maluca Que você faz Isso Isso, 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 isso Foi isso mesmo, véi Boa Boa, Rosinha Mitou, galera Demorou 1x0 pra nós Não, 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 não Nossa A Rosa, ela faleceu, cara Mas beleza 1x0 pra nós Começamos bem, galera Eu vou aqui pelo outro lado, véi Se não for pelo meio Não vai dar tão bom, não, mano Beleza A Rosinha paralisou todo mundo, cara Pena que não deu certo, véi Meu Deus Beleza Ó, aê, mano Curinha mitou, cara Mitou pesado nessa curinha aí, velho Boa, maluco Boa, mano Nossa, um pouquinho do meu time, galera Bicho tá amassante, cara Bravo, Eric Que boa, mano Vamos lá, rapaziada Vou avançar aqui, cara Levar a pelota Toma cuidado só com esse novo Brawl Vou trocar a pelota lá pra eles Ai, mano Vai, meu parceiro Ó, o Poco curando de novo Caramba, mano Boa, galera É isso, rapaziada A composição, mano Depende basicamente do Poco, velho Se o Poco jogar bem Igual a série que jogou Vocês vão ganhar com dois tanques Mas se o Poco não jogar bem Vocês vão perder, velho Bora, família Última partida do desafio Caso a gente vença, né, mano Eu tô confiante, cara Eu tô confiante Meu time aqui tá jogando muito bem, cara Ó, já vou Já vou pra cima aqui dessa tara, cara Beleza Já pegamos a tara, ó Vamos pegar aqui o Edgar Demorou, rapaziada Tocou, tô com a pelota, mano Tocou com a pelota Que aqui já vai ser o primeiro gol, cara Ó, toquei lá pra Rosita Boa, mano Devolveu, devolveu Demorou, demorou Vamos com calma, galera Vamos com calma, ó Vou esperar essa Rosita jogar Caramba, mano Empuxou aqui pesado, família Demorou, mano Caramba, cara Ó, pulou lá Pulou lá, bobeou Nossa Ai, bobeou não, mano O Sandy usou o bagulho, galera Se esse Sandy não usa essa parada Nós ia mandar muito aqui, cara Mas tudo bem, galera Vamos lá Ainda dá Vamos continuar aqui na dominância Boa, Rosinha Demorou, demorou Tô chegando Tô chegando, tô chegando, tô chegando Toquei, toquei pra Rosinha Vai, 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 vai Boa 1 a 0, família Conseguimos ali dominar Basicamente partida inteira por enquanto Bora Bora que eu acho que isso aqui Não vai ganhar, mano Não vai ganhar tranquilo, família Boa, Poquito Me tomou, mano Demorou Demorou, demorou, demorou Família, ó Peguei aqui o Edgar Nossa, mano Cadê esse Edgar, cara? Cadê esse Edgar, família? Meu Deus O Edgar, cara O Edgar Ah Nossa Não, ele errou Que isso, cara? Que que ele fez, mano? Meu Deus, galera Nossa, velho Aí a sorte tá com a gente, mano Eu nem sei como que esse Edgar conseguiu errar Mas tudo bem Ele errou, né, cara? Paciência, família Azar deles, galera Azar deles E sorte nossa, cara Mas não precisa sair daqui, mano Eu tô com medo daquela tara, galera Não sei se aquela tara tá Nossa, a Rosinha mitou Nossa senhora Mitou sagrado Meu Deus Tô sem tiro Beleza, tirei a pelota Tudo bem Gol, mas não toma, mano Gol, mas não toma Ó Nossa, tomamos gol Eita Oxi Esse Edgar tá louco, cara Meu Deus, galera Mano, esse Edgar tá muito doido Caramba, rapaziada Ô, mano Na moral Esse Edgar tá muito louco, família Demorou? Só fui ali pra destruir o ETzinho deles, cara Olha lá Ó o Edgar de novo Ó Agora ele mitou, rapaziada É Fui falar dele, cara Pera aí, pera aí Que nem tudo está ganho não, família Vamos com calma Vou lá pelo lado mesmo Vou mais pelo meio, não Opa Tem alguém aqui, ó, cara Tem alguém aqui, mano Nossa, era o Edgar, velho Era o Edgar, era o Edgar, era o Edgar Beleza Pegamos o Edgar Beleza, beleza, beleza O Edgar ali, mano, rapaziada É É Basicamente É a base do time eco deles, mano Então Vai pegar Não, 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 não Meu Deus Nossa Senhora Caramba, cara Tarinha maluca, velho Conseguiu dar um puxão ali, mano Que foi Foi milenar Demorou Tocou? Ai, meu Deus Pera, 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 pera Pera Beleza Ganhamos Ganhamos, família Ganhamos, família Ganhamos Boa Desafio concluído, rapaziada No No Na lupa, cara Com o Eric ali Salvezão pro Eric Salve também pro Eduard Jogaram demais, mano Vitória concluída A recompensa ali pela 15 vitórias Nossa, mano Ó, mudou ali, ó Parabéns Você conseguiu vaga Vou tentar tirar um print Que tá tudo bugado ali Aquele texto Mas tudo bem, família Vamos continuar aqui, ó Vamos sair aqui GG, família Boa, mano Valeu, Eduard Tamo junto, cara Salvezão aí pra vocês Boa Mandaram bem, mano Mandaram aqui até um Nossa, que os caras jogaram Demais, família Dá uma olhadinha aqui na lupa E, ó Classificatório online liberado Fer e GG, galera Desafio concluído No aleatório Ah, deixa eu mostrar, né, velho Que se não Depois os caras ficam falando aí Que eu tô mentindo, velho Tô mentindo não, seus cabritos Ok, 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 ok Vamos lá Ó, invicto, cara Fato Fui, rapaziada Corre pra minha live, mano Primeiro link aí na descrição Tamo junto Corre pra minha live, mano